O Ministério da Educação precisa ter uma atenção séria quando o problema é professor, não é que ela dificulta estudantes ir em processo de aprendizagem. Vice-Primer-Ministro do Ministro do Desenvolvimento Rural na Habitação Comunitária, Mariano Asanami Sabino Ateten, o governo se atacam a falta de professores e a escola sira. O problema afeta a direita, a qualidade da educação e a Timor-Leste. Asanami, o governo na Fátima orienta a Ministra da Educação a tomou a solução onde resolve o problema de professores sirenian e a Tempo Badat. O Ministro do Desenvolvimento Rural sempre orienta e depois a educação tem que gerar, o Ministro da Educação tem que gerar para alunçar uma completa professora sira. Antes de estudantes sira e escola balão continuou preocupando com o trabalho de professora sira. O Ministro do Desenvolvimento Rural na Habitação Comunitária de Educação e a Deputada do Desenvolvimento Rural na Habitação Comunitária de Educação e a Deputada do Desenvolvimento Rural na Habitação Comunitária. Antes de estudantes sira e escola balão continuam preocupando com o professor que continua menos, a turma não é. Relaciona a decisão do Ministro da Educação, o Ministro da Educação está no contrato com o professor contratado sira, a muito criou e da recém. O Ministro da Educação foi na testa de bolsa candidatura com o professor sira, e foi na lei submeteu documentos para o direito de seleção e não tem resultado, e ele soluciona o problema menos o professor e a escola sira. João Bosco Dias, Tomás Soares, XMN.